Promessa é dívida. Faz um tempo que eu fiz uma enquete aqui no YouTube perguntando para vocês se vocês queriam que eu assistisse o seriado O Mecanismo para fazer uma crítica. Na votação ganhou sim e cá estou eu para fazer a minha crítica depois de ter assistido o seriado. Antes de falar sobre o seriado eu quero fazer uma pequena observação. Quem acompanha o meu canal aqui viu que algum tempo atrás logo que saiu esse seriado O Mecanismo muita gente me pediu para fazer um vídeo a respeito. E eu fiz um vídeo falando sobre a minha expectativa. A minha expectativa é que o seriado fosse uma bosta. E o mais triste, triste a palavra que eu tenho para dizer para vocês é que choveu de comentários do tipo Seu canal está decaindo agora você fala sobre coisas que não conhece. Ou então Você deveria assistir o seriado antes de falar qualquer coisa? Isso cansa um pouquinho a minha beleza porque assim é triste, triste mesmo que as pessoas já não conseguem mais interpretar um vídeo. O que eu falei nesse vídeo? Ó pessoal, eu não tenho o costume de assistir Netflix mas se vocês quiserem eu posso assistir. A minha expectativa que eu acho antes de assistir o seriado é que ele é uma porcaria. Lá naquele vídeo eu falei as razões pelas quais eu tinha expectativa. Mas as pessoas não entendem, não entendem. Então cá estou eu depois de ter perdido 8 horas da minha vida assistindo aquela porcaria. Sim, eu achei uma porcaria. As minhas expectativas se confirmaram e eu vou dizer porquê. Agora, depois de ter assistido todos os 8 episódios eu posso dizer com propriedade que aquele seriado O Mecanismo não passa de uma repetição do discurso da Globo só que melhor produzido. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é um detalhe que talvez tenha passado despercebido pela maioria das pessoas. Não estou culpando ninguém, mas eu observei isso. Tem um delegado na história, o Marco Rufo, que vive dizendo que em 20 anos como delegado da Polícia Federal, a única coisa que ele conseguiu comprar foi um sitiozinho no interior e um carro que ele deu para a mulher dele. O carro era usado. Agora, só um pouquinho, não entendi esta parte. Um delegado da Polícia Federal tem um salário inicial de aproximadamente 22 mil reais. Pelo 22 mil reais por mês, eu não estou nem aqui contando os benefícios, a progressão de carreira e tudo mais. Mas vamos por baixo, 22 mil reais. Não dá para dizer assim que a pessoa é pobre. E por que eles fizeram essa jogadinha do delegado ser pobre? Porque aí ele representa uma das minorias, a minoria dos pobres na velha luta de classes de pobres contra ricos. Afinal de contas, o herói da série é um pobre representante da classe trabalhadora. Se eles tivessem feito a realidade, o delegado ia morar em uma casinha bem melhor, ia ter um carro bem melhor, um para ele, um para a esposa dele, mas aí não pega bem. Porque afinal de contas, todo mundo que tem dinheiro não presta. Não é assim que a esquerda pensa? Eu vou ler aqui uma das falas que eu tirei do seriado para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. Os empresários sabiam de tudo e fecharam com a direita e com grande parte da imprensa. Eles não queriam ser investigados. Fico até emocionada com essa fala tão empoderados do delegado. Aqui, além de colocar todos os empresários como vilões da história, eles estão reforçando aquele discursinho que vocês já devem ter ouvido muito esquerdista dizendo por aí que a Lava Jato só existiu e que só pôde ser investigado o crime no país porque a Dilma ganhou as eleições e porque o PT investiga muito a corrupção. Tá, cara. E ainda teve gente que gostou do seriado. Ai, que difícil. Também teve a parte em que eles falam do panelaço. Eles disseram o seguinte, vou ler porque eu parei e copiei a fala aqui para dizer para vocês para não ter aquela história de que eu estou inventando coisas da minha cabeça. O país estava dividido. Metade comemorava a eleição da Dilma e metade batia a panela. Era sério mesmo que vocês acreditam que metade do país comemorou a eleição da Dilma e que só metade do país bateu panela pedindo o impeachment da Dilmanta? Outra parte interessante, teve um trecho que o doleiro e o diretor da Petrobras estão no carro e de repente eles passam pela frente de uma revenda de automóveis e o doleiro resolve comprar lá uma super caminhoneta maravilhosa, super cara e o pobre do diretor não queria, ele não queria que comprassem aquilo para ele. Ai, nossa, não quero. O que isso está reforçando? Que os funcionários públicos que foram envolvidos nesse esquema de corrupção que a Lava Jato está investigando foram apenas pobres vítimas aliciadas pelos empresários malvadões. De novo, aquela história dos empresários serem horríveis e que eles são responsáveis por todo o mal que acontece no nosso país e que são eles os verdadeiros cabeças da corrupção. Teve também um diálogo bem interessante entre os personagens que representam o Aécio e o Temer. Eles disseram o seguinte, temos que vender a ideia de que o problema são eles. Aqui, eles estão reforçando aquele discurso do golpe. O Temer e o Aécio se uniram porque estavam inconformados com a vitória de Dilma que foi uma coisa assim muito transparente, a seleção que não tem como ser auditada numa urna eletrônica. Enfim, eles que arquitetaram o impeachment da Dilma para tomar o poder. Detalhe, os dois são representantes da direita. Só que nunca. Bom, o Lula e a Dilma aparecem? Aparecem. Mas eles são praticamente coadjuvantes ali. Tanto é que quando aparece aquele esquema da corrupção na série, eles fazem um desenho bem semelhante ao que a Polícia Federal apresentou com o Lula no centro. Só que na série, casualmente, não é o Lula que está no centro. É o Doleiro e o Sef. Então, o Lula não é o cabeça da corrupção. É o Doleiro e o Sef. É isso que o seriato diz. Tá lá o desenho. Se vocês acreditam nisso, né? Ai, fica difícil daí. Eu poderia falar muitos outros pontos controversos aqui, tá, pessoal? Mas eu não quero me alongar no vídeo. Eu acredito que aqui já teve bastante coisa que deu pra notar que a série, ela é bem tendenciosa sim, pro lado da esquerda sim. Até porque o autor da série é um esquerdista, né? Eu vou falar aqui, comentar o finzinho da série. No finzinho, estraga lá o esgoto na frente da casa do delegado, ele chama a empresa estatal que cuida disso e o funcionário, o público, diz que ele vai resolver só daqui a não sei quantas semanas, mas que se o cara quiser resolver rápido, ele dá um cartãozinho do amigo dele e daí ele paga um dinheirinho, todo mundo ganha um dinheirinho, uma propina e o esgoto vai ser arrumado mais rápido. Isso acontece? Claro que acontece. Infelizmente acontece. Isso tá certo? Não, isso não está certo. Eu preciso deixar bem claras as coisas aqui, que é pra ver se o pessoal entende o que eu estou falando. Mas quando aparece a cena final ali, que o delegado esse coloca o desenho na parede do esquema de corrupção com o doleiro Youssef no centro e ele corrompendo todas as pessoas, fazendo o papel do empresário malvadão que corrompe o pobre funcionário público inocente e compara com o seu Zé, seu Pedro, não me lembro o nome, mas é um qualquer que pediu propina e aí ele descobre que é tudo a mesma coisa. Qual é a mensagem que essa cena tá passando pro pessoal? É aquele velho discursinho de que quem furou a fila no bebedor da escola não pode falar da corrupção do governo. Se você deixou morrer o seu tamagotche, você não pode falar de um assassino em série. Se alguma vez na sua vida você fez algum tipo de cambalacho, você jamais vai poder criticar os trilhões desviados pelos governos socialistas. Foi realmente triste ler comentários do pessoal aqui dizendo que a série é maravilhosa, que ela bate tanto na esquerda quanto na direita. Eu não sei se eles não prestaram muita atenção nos detalhes, se eles não pensaram sobre o que eles estavam assistindo, mas pra quem entende um pouquinho a guerra cultural, entende que o problema principal do nosso país não é a corrupção, e sim esse maldito socialismo que tá no poder aí há tanto tempo, fica bem claro que aquela série não passa de uma novela da Globo melhorada. Eu vou deixar uma dica aqui no final desse vídeo pra vocês. Se vocês querem começar a entender um pouquinho melhor o que tá acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo todo, sobre a revolução cultural, não querem mais ser enganados por esse tipo de filminho, de coisinha que a mídia coloca, se inscrevam na Masterclass do Nando Moura, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se vocês fizerem a inscrição de vocês através desse link, vocês estão ajudando o meu canal. E lembrem-se, meus amigos, um estelionatário, quando chega pra enganar uma vítima, ele não chega dizendo que tá mentindo. A mentira não pode ser muito grande, muito evidente, senão a pessoa não cai. Se eu quero enganar as pessoas, por exemplo, com dinheiro falso, eu não posso pegar uma folha de ofício e desenhar de canetinha. Eu tenho que fazer uma falsificação que se pareça com a realidade. Nesses seriados, filmes, novelas, notícias, eles colocam a mentira no meio de algumas verdades que é pra enganar os mais incautos. infelizmente, a maioria das pessoas cai nisso. Não estou condenando vocês, só estou tentando abrir os olhos.